De que valeu a música que eu fiz Se você não deu valor, você não quis ouvir De que valeu as desculpas que eu pedi Tô ciente que eu errei, mas eu me arrependi E agora vem querendo me fazer sofrer Mas eu vou conseguir te esquecer Vou tentando esquecer você Mas você sabe amor, é difícil de vencer Eu vou conseguir te esquecer